A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 eu sou paulista ai, no meio da cidade, é nóis ei veja o tronco clima ai eu adoro que te sinto da caralho ai então vai, quem souber, ta sabendo, quem não souber, pergunta pra mim, é nóis Marvin jose, o que Simele? Ben! Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí